O que foi a Lanser? 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 Foi um lance que era também complicado para o árbitro, mas que nos penalizou. Eu recebo a bola, entro para o meio e chute a baliza. Mesmo que o Fausto tenha tocado na bola, ele não está fora de jogo. E pronto, antes também o lance do penalti e também com o árbitro não quis marcar. Mas pronto, coisas de futebol e agora temos de levantar a cabeça e seguir para a frente porque apesar da derrota a gente teve atitude e lutámos pela vitória até o fim. A equipa continua a trabalhar como sempre tem vindo a trabalhar. Temos os nossos objetivos, queremos ganhar cada jogo, cada jogo é o mais importante e é esse foco que a gente continua. O grupo está bem e a gente sabe que depois de uma derrota tem que vir uma vitória que é para as coisas voltarem a ter o ciclo normal, que é da vitória. Vai ser um campo muito difícil porque já temos informações que o campo não está muito bom. Vai ser uma luta de um campo, mas a gente vai lá para lutar e para trazer os três pontos para a visão. Você, está completamente do lado? Sim, está completamente do lado. Eu sempre, desde o momento em que me alejei, fiquei em voltar ainda mais forte e trabalhar para que tal acontecesse. Voltei, sinto-me normal, sinto-me bem e estou à potagem da equipa, quando o ministro se entender. Sim, eu agradecia que os adeptos nos acompanhassem, que tornassem as coisas mais fáceis, porque com o apoio as coisas ficam mais fáceis, e que dessem o seu contributo, apesar de ser difícil, mas não é assim muito longe, e que estivessem lá para nos apoiar, que era muito importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho